Olá comandantes, sejam bem-vindos ao canal Asas Virtuais para mais um voo. Dessa vez tiramos uma aeronave nova aqui do hangar, é um Caravan, Cessna Caravan C208. Nunca pilotei essa aeronave, vamos ver como é que vai ser aí. A gente está aqui no solo de pelotas, vamos voar de pelotas para Porto Alegre junto com os amigos aqui. Já estão no solo aí, vocês estão vendo. Dá uns 120 milhas mais ou menos, uns 50 minutinhos de voo aí. Vamos entrar aqui na cabine da aeronave para a gente ver como é que é. Eu tenho um checklist aqui, a gente já fez o plano de voo, já está conectado na EVAL. Tem um checklist aqui, peraí, prévia, prévia, prévia. Aí, pre-flight, full quantity, opa, eu vou ver se não tem bateria, né? Tá ok. Parking breaks, electrical switch, eu não sei onde que é. Finition, bleed air hit. Vamos entrar no Discord lá para aprender com o camarada lá que voa, né? Mudou, agora está o cara, o Adel Sky. Ô, Juve. Oi. Onde fica a bleed air hit? Sim, então vamos lá. A bleed air hit ali, ó, nas manetes, é um botão vermelho do lado direito. Ah, estou ligado. Ela fica meio no meio, no meio ali, em cima das manetes, mais ou menos no meio do painel dele. Achei aqui, valeu. É, eu ia falar isso, mas não é a vida de se situacionar. Bicon lights, ah, bicon lights, bicon lights, bicon lights, bicon lights, é aqui. Eu já estou acionado, estou só esperando o pessoal aí. Paneel, tá, body detector, tudo bem. Fuel boost switch point. Tá, já posso acionado também, então. Alguém sabe o altímetro aqui, se tiver meta? 1013. 1013, valeu. Ignition, ignition, ignition. On. Não, ignition on. Ué, não é aqui não? Ué, ele não tem ajuste. Ah, tá, ainda bem. Já aqui, mas bem podre. De qual pista vocês vão decolar? Eu vou dar 06, eu acho que é mais certo. Tá bem, tá bem. Tá, starter switch. Start. 1, G1. 12%, fuel condition level. Esse aqui, pode ir pra cá. Onde é que pegou a outra parte desse barangue? Aí eu fui puxa, tá ligando o motor com os combustíveis desligados. Próprio RPM. Cadê? 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 Aqui, próprio RPM tá subindo, tá subindo, tá subindo. 650, por favor, vamos ligar. Tem família que tem o ponto automático do G58, tá? Vamos ligar o seatbelt. Não tá vendo, não tem nenhum aí? Nada, 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 nada disso? Eu tô vendo só o... Ele fica no pedestal, eu acho que eu lembro. Pedestal? Estranho, deixa eu ver. Não, nem pedestal tem, velho. Ah, nossa, velho. Beleza, let's start switch off. Ele baixa a manete, mano. Ignition enorme. Ele fica tipo uma paredinha, não é isso? Ignition annunciator. Liga, fica bem estranha. Então, Jovem, o ignition não é aquela tecinha do meio ali? Sim, mas é porque tem um negócio que é o seguinte, cara. É porque tá a luzinha acesa, né? É. Tu tem que ir na... Na manetezinha, na manetezinha, no botão do starter, tá vendo? Que é o branquinho, né? Sim. Tu tem que desligar ele, é com a mãozinha, não é com a seta. Bota o mouse até apressar a mãozinha, aí tu clica e ele vai apagar aquela luz. Ah, safadiou isso aí, hein? Tô pronto táxi, velho. Pode, pode ir taxiando já, que eu já tô pronto também pra gente ir andando junto aí. Toma cuidado que senão o B2 Spirit vai bombardear aqui com a pizza. Construindo o fuel boost. 06. Ok. Só vou colocar as frequências de navegação aqui, já vou embora também. Normal. É, tem que pegar a frequência do Deo, Ionic, Rádio, NAB. 130. É, valeu. Acabei de ver aqui. Ah, deixa eu ver, a nave é fácil de achar, pelo menos. Vou voar 15 FPS aqui, torço um por mim. 113 e 30. Alguém aí tá vendo uma APR taxeando, Pat? Tô vendo, tô vendo. Onde liga o radar meteorológico aqui, João? Na parte... Ele é essa tela preta aí, né? Embaixo do GPS. Desce, aí dá aquele botão da direita, o botão que roda da direita superior. Bota ele tudo pra direita aí. Beleza. Eu não sei se ele funciona muito bem, assim, toda hora não, viu, tá aí. Quem vai fazer pushback aí, véi? Ah, eu espero que todo mundo que esteja voando esteja aqui no Discord, então nem vou acordar dar meu táxi, eu vou começar agora. É o dia 58, eu vou cerrar, cara. Selector, altímetro. Tá na minha esquerda aqui, né? Isso, eu tô começando agora. Deixa eu passar. Você vai e quer passar na minha frente? Pode ir. Vou ver aqui, ajuste 1.013 mesmo. Então vamos. Pedro, pode ir na frente aí, Pedro. Vai depois do... 1.013, tá? Eu acho que tá mais rápido que o caravan, né? Vocês estão vendo o 3.013 da Azul ali? Não, eu tô vendo. E de Air 1. Pronto, pronto, puta que o caravan. Mas eu acho que o sim-race vai ficar abaixo de 1 aqui nesse negócio. Ah, então... É, tu sabe, então. O cara vai estar no ponto de espera já, eu não posso passar ele. Deixa eu ver. Não, pode ir embora aqui, tá todo mundo fora da pista. Ok. Mas nem vou levar ainda, moça, mas espera que eu vou fazer um... Acho que tá tudo certo. Mas eu vou fechar isso aqui. Rapaz, não sei nem onde é o parking brakes disso aqui. É, ali, ó. Isso. É, tu tá vendo... Tem as luzes, né? Aí tem o negócio de anti-ice aí. Se você for indo pra direita, aí tem o negócio das luzes da cabine. Tem uma alavanquinha, assim, bem no meio, assim. Como se tu fosse olhar pro pedal. Ah, tá bom. Pai Pedro, o que foi tá dando ré aqui, pô? Tula? Não, acho que era MTL, MTL. É que eu fui arrumar o FOV, tá horroroso aqui, tá padrão. Tô taxiando, hein? Eu também já tô pronto aqui. Não, vem atrás aí. Eu acho. O Kameco faz um check-list aqui, rapaz. Pera aí, pô. Ô, ô, Rogério. Tu vai voar GPS ou VOR? Ué, acho que eu vou voar VOR, hein? Beleza. Já botou aí a frequência aí, tudo, né? Radial 4, 4, hein? 0,44 a radial da... Da aerovia aí, convencional. 0,4. A frequência é 1,1,1,3, decimal 3. Ah, não, psiquelido. E não, e aí, foi o Gustavo Lima que falou aí, foi? Tu confundiu com você mesmo, né? Será? Eu acho que ele confundiu, foi parecido. Ele fez com os mesel, aí. Nem sei se eu consigo voar VOR mais, mas vamos tentar. Consegue, pô. Consegue. Só botar aí no OBS ali, pronto. Tá show. Então, tem que... Ô, Guilherme, agiliza esse teu check aí, Guilherme. Falta mais dois idens, faça o auto-transponder e o parking brake. Calma aí. Tô iniciando o táxi aqui também. Pronto, agora é que vai com pressa, pô. Se não, a gente lhe dá o passo por cima, hein. Vou pegar a gente olhar pro lado, ver o que é isso aqui, né? Nossa, pode ganhar, tá? Qual a pista que a gente vai ir pra lá? É 0,5, é 0,5, pô. 0,6 é que a taquilada. Pô, a passo é a direita, hein. A outra é a direita. É, é, é. Cara, não tem que ir pra lá. Não tem que ir pra lá. Eu não tenho que ir pra lá. Eu não tenho que ir pra lá. É, não tem que ir pra lá, hein. É, caramba. O, a pro, 0,5, eu tenho que ir pra lá. Eu não tenho que ir pra lá. Eu não tenho a direita. A cabeceira, 0,6, tá lá pra você vir aí. Descobando, decolando, parada, né? E... Ah, ok. Mas dá pra eu tentar. Cara, eu não consigo do outro lado inteiro. Com a vez dessa merda aqui, o avião já é barulhento, não tem revestimento acústico nenhum. Ah, ele tá querendo muita coisa, né, velho? Não, olha... Ah, esse baronzinho é legal de volta, por exemplo, agora. Ainda bem que eu não caí, velho. Fiz cagada, mas não caí. Eu vou manter esse, tem que ter 30, 140 aqui na subida, Juve. É só por isso daí também. Nossa, velho, só tem noção, eu vi o... O... Ajunto ali da janela da porta aqui, eu pensei que era ele separado, velho. Acho que eu tô botando, velho. Meu Deus, velho. Pô, agora eu tô com os enrede de uma, aqui eu tirei o clima real, senão não ia estar nem ferrando. Aí tá com a volta, pô. Tá não, tá com a volta. Aí tá logo, então. Uau, o 7-3 tá. É, eu acho que ele tá, pô. Como é que tá aí, Jô? Como é que tá o quê? Clima. Clima aí, tá com o prédio. Tá com a cavocão. Poxa, meu que tive esse cara tava andando no modo nublado. Vê se que tá no... Vê se que tá no real time aí, no other mode. Eu não vou. Vê se que tá no real time. Transcrição e Legendas Pedro Negri Baby, tell me now before I want What about us 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 Every time I try to talk about a situation My words fall in deaf ears with more confusion You know that I can treat you better And all of these years I've wasted Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Controle, o Duinscano 022, fez uma confusão aqui, pousou em canoas O Duinscano 022, tudo bem, o senhor confirma se conseguiu contato com a Torre em Porto Alegre? Afirmo, consegui sim A Torre deveria ter te monitorado muito bem o seu tráfego, mas, está autorizado a livrar a pista, qualquer taxi, qual o seu critério, posição o critério? Se possível, eu gostaria de decolar aqui de canoas para pousar em Porto Alegre O Duinscano 022, vai aguardar a autorização, se possível, eu livre a pista, para autorizado o taxi, até o ponto de espada da 31 O Duinscano 022, vai levar a pista Gol no 335, correção, gol no 355, desça para 4000 pés, que é no gol no 04, autorizado o R-Nave, reporte estabilizado Vai descer 4000, autorizado o R-Nave, nós vamos reportar essa beijada, vamos ter gente Rapaz, esses aeroportos pertinho assim, velho, me fode Controle, para a informação, o aeroscai no 227, está iniciando a descida para o 090 Estou ficando no 227-600 Com o 21, no 88, reduza para a mínima única Ah, mas vamos ficar aqui mesmo, não vou voar para o Porto Alegre não Tipo, se eu não tiver, eu passo esse voo de novo, aí a gente vem Depois do Rio de Janeiro, eu passo esse voo de novo, aí a gente vem A solicitação para Porto Alegre vai permanecer então. Pessoal, isso aí. Nós vamos tirando a fotinha aqui. Vamos ficando por aqui, tá? Infelizmente não deu bom esse voo não. Acabamos confundindo a pista lá. Elas ficam bem próximas, na verdade. E eu vi a luz ali e falei, é aquela ali. E fui. Aí acabei indo para Canoas, e não Porto Alegre. Enfim. Vamos ver se o pessoal aceita o report da perna. E ver se a gente consegue reportar numa boa aqui, né? Só lembrando que a gente faz esses vídeos ao vivo na tweet.tv barra asas virtuais. Depois a gente coloca, a gente edita e coloca no YouTube. Para ficar lá gravado, guardado, bonitinho. Espero que vocês estejam curtindo o canal. Se curte esse conteúdo, segue a gente na tweet. Deixa o joinha no YouTube. Se inscreve no canal, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E espero revê-los no próximo voo. Então, no mais, um grande abraço a todos. Fique com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.